Pessoal, a gente está recebendo aqui em Itabira hoje o deputado Cristiano da Chuveira, seu segundo mandato, um amigo de Itabira. Seja bem-vindo, deputado. Satisfação recebê-lo aqui na cidade. Prazer todo meu, mais uma vez, aqui em Itabira, sendo recebido por você, pelos nossos vereadores aqui de Itabira. Agradeço a gentileza, a pessoa do nosso presidente, o deputado, quem sabe futuramente, né? Geraldo, estou profetizando aqui. Vocês estão vendo não, gente, mas eles estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Então, quero aqui agradecer os vereadores, o presidente da Câmara, o vereador Jovelino, o Reinaldo, né? Está aqui o presidente do nosso partido também. Vanim, né? Eu sou do PT, pra quem não sabe, Partido dos Trabalhadores. E a Gabriela, que é daqui de Itabira, está com a gente lá em Belo Horizonte, ajudando na equipe. Muito legal saber que no gabinete do deputado tem muito Itabirana. Isso é bacana pra cidade, né? Prestigiando. Prestigiando, né? Agora, deputado, o senhor tem um trabalho fantástico com relação à questão da saúde, em parceria com o deputado Reginaldo Lopes. É isso. Itabira já recebeu várias emendas e a gente descobriu que ontem chegou mais um valor pra nossa cidade, pra saúde. É isso? Isso, é. A saúde aqui no município tem sido uma das prioridades dos nossos mandatos. O deputado Reginaldo e o nosso mandato como deputado estadual. Bacana. A gente trabalha nessa parceria, né? Lembrando que em 2017 nós destinamos pra cidade 300 mil reais, através do governo de Minas, pra Custeio. Também já em 2018 mais 500 mil reais foram destinados. E agora pra esse ano vai ser um milhão. 500 mil de emenda individual, mais 500 mil de emenda de bancada, tudo aí agora dessa vez o governo federal. Os 300 mil lá atrás e 500 mil foram via governo do estado, que nós conseguimos. Agora nós estamos via governo federal. Seriam 600 mil. 100 mil meu pelo estado, mais 500 de emenda individual do Reginaldo. Nós conversamos, Reginaldo... Aí nós acertamos que nós íamos aumentar o valor, mantendo tudo via governo federal. Bacana. Então seria 500 mil individual dele que ele já estava indicando e mais 500 mil de bancada a meu pedido e a gente passou de 600 mil pra esse ano pra um milhão. Por que isso? Que nós estamos trabalhando fortemente, e nisso o Reginaldo já vinha acertando no Ministério da Saúde, na consolidação de Itabeira como um polo de tratamento do câncer. Importante. As pessoas têm que viajar muito longe pra ter o tratamento. A cidade é uma cidade de polo, é uma cidade importante. Então nós estabelecemos como prioridade no nosso mandato pra essa legislatura a consolidação de Itabeira como polo do tratamento do câncer. Bacana. Agora, é bom que o pessoal de casa saiba o seguinte, pra emenda vinha o hospital tem que estar como ele está hoje, todo organizado, todo regularizado. Na nossa região aqui nós não temos outro hospital, o mais próximo seria o Márcio Cunha lá no Vale do Aço, porque os outros hospitais todos estão com determinados problemas, o que impede o deputado de ajudar. Exatamente. Eu sei que o deputado já teve preocupação com o Barão, com o Molevade e Santa Maria, mas há necessidade que essas casas de saúde estejam regularizadas, né deputado? É, aí quem administra sabe qual que é a documentação, né? Você tem que ter certidão negativa de recolhimento do fundo de garantia, do INSS, no caso do Estado, cadastro no CAGEC, que é o que te permite convenir e receber recursos. Então tem que estar tudo organizadinho. Quando isso não ocorre, a gente acaba tendo como alternativa destinar o recurso via fundo municipal de saúde, né? E aí o município às vezes faz aí uma operação dentro da lei, mas como diz, tentando achar um caminho para fazer com que esse recurso chegue. Mas para a instituição receber e ela executar, ela tem que estar toda organizada. E aqui em Itabeira, graças a Deus, a gente tem essa situação hoje, né? Eu sou um dos que colaboram lá no Hospital Nosso Atalto. O hospital está indo bem e o hospital tem recebido esses nossos recursos nos últimos anos para cá e a gente está definindo isso. Eu tenho que falar, Hitor, essa questão da saúde, porque assim, tem a gente que fala ah, eu queria uma obra, eu quero uma praça. Claro que é importante. Mas se você não tem saúde, não adianta obra, não adianta praça, você não tem condição de trabalhar, você não tem condição de estudar, você não tem prazer em ter lazer. Então a saúde, ela é a pauta e agenda fundamental de qualquer homem público, na minha opinião. Depois disso, resolvido um pouco as questões da saúde, aí você atende um pouco em outros setores, né? A educação aqui, por exemplo. Nós tivemos uma atuação importante na educação, na época, junto com o deputado Reginaldo, foi na instalação do Colégio Tiradentes. Exatamente. A conquista importante. A atuação do deputado foi importantíssima, porque num determinado momento, quase que o colégio não vinha pra Itabira. E aí o Reginaldo teve um papel, eu acompanhei, eu lembro, junto com a Secretaria de Educação Amacaé, porque precisava da sessão do espaço da escola estadual para que o Colégio Tiradentes, através do Coronel Alfredo, do 10, pudesse realmente estabelecer a unidade aqui. O Colégio Tiradentes hoje é fantástico na cidade, a cidade absorveu. Tivemos um 7 de setembro aqui, comemorado pelos alunos lá, e a gente vê a evolução daquelas crianças que estão naquele regime, que é um regime interessante. Deputado, outras cidades têm recebido o apoio do senhor e do deputado Reginaldo Lopes. Aqui na região, qual outra cidade que o senhor tem mais proximidade, está tendo uma atenção especial? Das cidades que temos procurado, é Bom Jesus, uma cidade que nós destinamos carro pra saúde, tem recurso meu na comunidade quilombola. Na verdade, praticamente todos os municípios têm algum tipo de atuação nossa, em maior ou menor escala. Aqui Itabeira, como passou a ser pra nós uma cidade prioritária da nossa atuação, do nosso trabalho, a gente tem um volume de recurso mais expressivo, como esse que eu listei. Mas vários municípios aqui da região e do entorno, desde Alvinópolis, a Rio Piracicaba, Barão de Cocás, têm recebido recursos nossos. Bacana. Santa Maria já recebeu, em outras oportunidades, recursos também. Legal. Bom, quero agradecer a presença do deputado aqui em Itabeira, que volte outras vezes com notícias boas como essa. O nosso hospital recebeu ontem já um repasse importante e nós precisamos de mais dinheiro com o dinheiro lá. E tem mais 500, já veio 500, vai vir mais 500 do acordo nosso de 1 milhão. Bacana. Igual eu te falei, era 600, ia ser 100 do Estado, 500 do Governo Federal. Sentei com o Reginaldo, nós combinamos, 500 mil bancada, 500 mil individual, vai dar 1 milhão. Bacana. E a gente vai continuar trabalhando na consolidação daqui como um polo de tratamento do câncer, cuidar das pessoas de Itabeira e da região. E depois eu queria, numa outra oportunidade, a gente falar um pouquinho também do mandato, né? Porque além disso que é muito comum as pessoas saberem, ah, o deputado é amigo do município, o deputado é o cara que traz o recurso, né? Ah, também. Arruma verba, arruma convênio e tal. Mas a gente também tem uma atuação legislativa interessante. Eu aprovei recentemente um projeto de lei que trata do atendimento prioritário para quem sofre do transtorno autista, né? Ótimo, ótimo. Em estabelecimento público e privado. Eu tenho um outro projeto que inclui as pessoas com a síndrome de Down, que já é considerado pela legislação federal como deficiência, para que possam, por exemplo, comprar um veículo com condição diferenciada com geocorque, com os deficientes físicos. Nós temos um projeto de lei em defesa do consumidor, nós temos um projeto lá que está tramitando em defesa da educação, né? No sentido do fortalecimento da UENG, da Unimontes, da FAPEMIC. Então, eu tenho uma produção legislativa muito interessante. Eu estou aqui aproveitando o seu espaço para convidar o internauta que está aí acompanhando. Ah, Cristiano, eu vi lá você comentando um projeto, eu quero saber mais. Ah, bacana. E aí, entrar lá nas nossas redes sociais. Não, e a gente marca um outro bate-papo, eu marco com a Gabriela, né? Gabriela. A gente vai lá no gabinete, eu estou sempre lá em Belo Horizonte, e a gente faz lá um resumo do mandato do deputado. O pessoal de casa vê que o trabalho está sendo feito. É, e eu devo ter apresentado entre requerimentos, projetos, proposição, mais 100. Bacana. De projeto, deve ter quase 20 aprovados. Agora, o deputado tem uma preocupação muito grande com a saúde. Como é que começou isso, deputado? Porque a gente vê deputados muito ligados à questão da educação, muito ligados à questão da segurança pública. O senhor tem essa preocupação. Agora, a preocupação do senhor regional está muito ligada com a saúde. Por quê? Como é que começou isso? Despertou? O senhor viu essa necessidade? Como é que começou isso? A gente sempre atua muito na questão da saúde. Eu tenho até uma questão, vamos chamar assim, muito particular, que é o fato de eu ser filho de uma auxiliar de enfermagem e ter trabalhado seis anos na Santa Casa de São João do Rei. Bacana. Eu, quando eu comecei, eu comecei lá como menor aprendiz, né? Nesses projetos sociais, que você entra de menor e trabalha nem período. Era porteiro. Bacana. E aí, depois, quando eu completei 18 anos, a Santa Casa me contratou. Aí, eu fiquei na portaria do estacionamento da Santa Casa. Depois, eu comecei a cobrir férias. Aí, em todos os setores. Então, eu fiquei lá seis anos. Eu saí quando eu fui eleito vereador. Aí, eu fui me dedicar ao mandato. Naquela época, eu tinha também sido aprovado no vestibular na Universidade Federal do São João do Rei, fazer filosofia. Então, eu falei, bom, então eu vou dedicar o mandato e dedicar os estudos, né? Bacana. E aí, naquela época, eu saí. Mas, eu fiquei seis anos na Santa Casa. Então, ali, a gente já tinha esse contato, né? E na portaria, eu subia. E essa agenda da questão da oncologia, nós temos três cidades que nós estamos trabalhando de maneira muito forte. São João do Rei, onde nós já instalamos a radioterapia, já está funcionando. Ótimo. Credenciado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Nós conseguimos o recurso para o acelerador alineado, a ordem de mais de quatro milhões. A época, eu consegui só na CEMIG, no PRONON, que é o programa de promoção do enfrentamento ao câncer, que é parecido com a Lei de Científico à Cultura. Você põe o dinheiro lá e tem dedução fiscal. A CEMIG repassou ela e suas subsidiárias em torno de um milhão e oitocentos mil reais. Então, conseguimos estar lá. Já temos o acelerador também em Barbacena. Está sendo construído agora o bunker para poder receber o equipamento. E é o que vai vir para cá também. E Itabira também é a mesma coisa. Então, essas três cidades, que são cidades onde a gente tem uma presença forte da atuação política, da parceria, São João já está funcionando. Barbacena está bem adiantado. E aqui a gente já está num processo também que agora começa a tomar força, mais corpo para ser uma referência. Aqui vai ter que ser feito um bunker para colocar o acelerador lá dentro. Aqui tem que ser feito um bunker, porque o acelerador emite radiação. Depois tem que ser feita uma verificação pelo setor de energia nuclear para poder autorizar e tudo. Então, é um negócio muito bem específico. Por isso que não é tão rápido, às vezes, como as pessoas falavam. Mas está acontecendo. Demora porque é alta tecnologia, tem radiação, então tem que ser muito bem planejado. Mas assim como nós efetivamos e fomos até o final e entregamos em São João do Rei, Itabira nós vamos entregar também. Bacana. Guarde esse nome, Cristiano da Silveira, amigo de Itabira. Obrigado. Seja bem-vindo na nossa cidade. E a gente volta já já. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.